Homem-Aranha é invencível, nada nunca derrotou Minha mente nem esquenta, Spider é vencedor Acabo com os bandidos porque sou experiente Quer dizer, então, Spider não tem medo da gente Quê? Ah, não, 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 não Não tem medo da gente Aí já é outro papo, nem brinca com isso não Tô falando de bandido, não de barata Acha que eu sou de ferro? Como assim? Sério, calma aí, na moral Chega de mansinho, baratinha, não se irrite Sério, eu vou te dar só um palpite Você fica bem mais longe, sério, fica afastado Quando se trata de você, me ataca até rinite Tô de boa, não entendo, não soltou desse tormento Pra que esse medo grande? Isso é perca de tempo É sério, eu tô tremendo, sai daqui, seu fedorento Meu medo já tá gigante, pavor tenho há muito tempo Baratona, baratona, baratona Fala que é corajoso, mas quando eu chego a pavora Baratona, baratona, baratona Fale pra não chegar perto, sério, meu corpo é pavora Baratona, baratona, baratona Fala que é corajoso, mas quando eu chego a pavora Ela tá quase voando, jogando a asa pra cima e pra baixo Spider quase cagando, quase fugindo pra cima e pra baixo Ai que nojo, vai pra longe Ela tá quase voando, jogando essa asa pra cima e pra baixo Spider quase cagando, quase fugindo pra cima e pra baixo Ai que nojo, vai pra longe Agora foge Naquele naipe Sai sua sonsa Ai que nojo Esse é o mamuti, tá ligado? Não tá barata demais Eu me caguei Isso é percar de tempo Ah pera, pegou o pé do Vantinoide Sai daí Fala aqui, é corajoso Nossa mano, eu vou matar essa mossa Nossa, tem o alface no seu dente Você pegou o máscara agora Ai que nojo Ai que nojo, você é mal que nojo Ah é, pera Ah é, pera